Abertura 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 E Abertura 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 Bem-vindos ao Hamptons! Sim, sim, sim. Nós estamos no Hamptons, agora é que tem um dia de novo. Depois de nós, nós temos um picnic table. Sim, sim, sim. Desculpe-me. Obrigado. Para elas, o que é uma grande coisa. Sim, sim, sim. Então, nós temos um show-off para as outras mulheres que estão mais sexy, mais legais, mais... Mas por completo, então, temos uma oportunidade pra expressar a sexy side. É o mesmo? Sim, é o mesmo! Por exemplo, se eu for America, que eu estarei na verdade, o Hamptons, é que o que é o Brasil é sinônimo com o francos. Então não se chama Summer Whites. Nós temos diferentes portretes, com a cena, então nós estamos explicando, e nós vamos intercambiando bem a cena. Nós vamos começar com Summer Whites. Isso é Whites, sempre, 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 sempre. Um coloco sempre bem. E o que está é 30 para 2017, segundo momento, nós estamos conhecendo a shirtdress. Agora, nós estamos modificando a shirtdress em diferentes estilos. Aqui na nossa mira. A nossa mira, um pouco largo, um sleeve extra long. Vamos arranhar. O que é oversize. Mas também, como transformar, é quase como um chimiço. Você pode usar um coquetel ou um beach party à noite. Então é um pouco mais pegando a curva. Então é uma inspiração de Whites Shirt Dresses. Então, sempre, cada um é mais moderno. Você sabe que tem Shirt Dresses não, mas nunca me lembro. Eu não pensei em um Watt e um blanco. Então, eu me senti inspirando com esse. E o que é 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 o que é. Ou, sim. O que é o color. Isso se veja sendo um brilhante. Agora é super顆 adotado e depois fica muito barato. E umgio, por exemplo, tem um centro de Two-Tenna na laisser-cha, e ela falta muito webinar. Sim, é verdade. O que é algo muito dramático quando a noite e aquela night também tem outra coisa, ou foi mais bastantes momentos que ficavam menos explosionados, né? Aqui nós temos... É com os estrelas, não é? Sim, agora temos os estrelas. É com os estrelas que estão abrindo aqui. Então, quando você não gosta de usar o braço, você está com ele. Sim, nós temos os estrelas de turdama. Não importa o tamanho. Turdama é um estrelas sexy. Aqui tem os estrelas de turdama. Aqui tem os estrelas. Em vez de usar dois estrelas, você usa um estrelas. Aqui tem os estrelas. E um estrelas de turdama. E um estrelas. É um estrelas. E um estrelas de turdama. Aqui tem uma base que é um estrelas. Por exemplo, um blanco é um trigo que faz. Aqui tem um trigo que faz. Com um estrelas de turdama. Aqui tem um estrelas de turdama. E um estrelas de turdama. E um estrelas de turdama. E elas ficam tão inspiradas. É verdade. Isso é uma espécie de turdama. Não, não é? É uma banda de braços. Um braço de braços. Para continuar, é uma banda de braços. E também é branco. É uma banda de braços. Não é blanco. É branco. Nunca falta de sombra. Mas é uma banda de braços. Um braço de braços. Correto. Uau! Nós estamos com uma coisa. Aqui na minha pessoa também nos gosta. É tremendo e slite. Não se torna. Não é branco. Não tem braços. É tipo, é tipo, é tipo, é tipo. Sim, é tipo. Sim, é tipo, é tipo. Stripes. Yes, yes. Será whitetos e alas. Sim, e aqui, seguro, Stripes, é uma entrada grande. Não se precisamos de um modelo diferente, diferente estilo, gráfico. Aqui na nossa ela vê o combinação de diferentes Stripes. Porque não se costuma a combinação de print, mas com a combinação de diferentes Stripes. E também tem uma combinação de que dá super great, super fashion-able e tem algo弄ido. Pode seguir, uma coisa boa e acessora. Para eu fazer um首 gia aqui. Vamos mencionar algo mais interessante. Como a nossa costumbre de nós print. Não, mas é uma combinação que você usa para combinar, prende, etc. Mas a minha opinião é que tem uma certa prenda que trata como um prende neutral, não é? Isso é correto, correto. Tem um caqui, um preto, um branco, então eu vou fazer uma combinação, não é? Então nós temos stripes com bala bala, também é uma marcha bonita mesmo. Isso é obvio que o prende não se guarda e o prende não se guarda. Isso é o prende não se guarda. Seguramente dois prendes com o mesmo tamanho, porque é bom e fácil. Mas também um prende, um pequeno, um grande, então fica grande. O que eu vou fazer é o prende, não é? Entre entre. Porque é de mediano a mediano, não é? Não é como se faz com o outro. Isso é confuso, não é? Não é? Tem um curso com o Clash, não é? Mas é bonita mesmo. Sim. Aqui nós temos... Sim, é pinstripes. Quando nós continuarmos, é a linha mais inspiradora e a camisa, é uma combinação de estress e a camisa. É uma combinação de estress e a camisa. Mas é uma combinação de estress. Mas é uma combinação de estress. É uma combinação muito bonita. Então isso é o mei-mei. Eu amei a blouse, é muito bonito. Então, a camisa de estress. E quando você tem um ruffo de estress. É um ruffo de estress. Mas é um ruffo de estress. É um ruffo de estress. É muito bonito mesmo. Sim, é muito mais forte. Quando nós estamos vendo, é na parte que está aqui. E é uma forma de estress. Uma forma de estress. É muito mais forte. Então, é algo com... Abre a pôs dela ter uma amoste. É a Uw, uu, 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 amoste-se a Wonder Woman. É a trend que afetá-tá-tá-tá-tá-la fashion. Aprende não está aandiná-la, mas como sempre está na minha 소리 como se sentiu a minha vida. Mas vamos ao que é muito bom. Vamos ao finalizar a平na para a pele. É, vamos ao finalizar a palco, aqui! Sim, não estamos falando mais oftentimes da natureza, mas como aquele pretende da chora, se vai ser mais masculino e feminino, porque também somos estreses. Eu acho que é um jogador, né? Sim, é correto, mas o Stripes é algo mais dramático. Mas também é um comeback. Eu acho que é o track suits em 80, depois em 90. J-Lo, com o back, com a tela, com a tela, com a rosa, com a blau, com tudo isso. Agora eu acho que é um tipo de gráfico. Sim, é uma state. Sim, é uma maneira. É o look, é o look, é o training pack. É o nosso país. É a delícia. Sim, agora eu me lembro de dezembro, quando ela está lá, onde é? E a cena. Minha mãe vai lá, e a pessoa vai lá. E a pessoa vai lá, mas ela vai lá. Mas ela vai lá, ela vai lá, e vai lá para completar seu look. Mas ela vai lá, ela vai lá. Então, minha mãe vai lá para o treinamento. E ela vai lá, não, 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 não. Eu vou lá, para completar meu look. Então, a verdade, ela vai lá para o estilo. É um estilo de treinamento. Um estilo de treinamento, então, o treinamento para ficar com o bebê, para fazer o look de esporte, o look de gym, o treksuit e yoga pants. Você vai lá, 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 você vai lá. O que eu vou lá na coluna? Numa, a coluna, a pastel, a pastel é uma segura sombra, então, o heel. O heel também, a nossa bisnão, há muitos momentos que ten criações com asfixas da veste, por exemplo, a Beauty and the Beast. A Blick tem uma folha. E a yellow aqui. E a laga lana da lana também, tem aquela lana bonita. Olha só! O que você vai lá na coluna? O que você vai lá na coluna? Olha só! eu e eu tenho a cor de coco o que é difícil para você conseguir um pouco de vida fácil o que é mais que a gente pode ver se o que você faz e isso é o sexo também eu tive que pensar na cor, mas ontem a unidade e um se eu quiser a outra coisa, você pode ver alguma coisa ou se faz com a unidade e o camberrel tem outra coisa que você precisa ver isso é um sexo trans, que você vai ficar com as coisas e se você quiser, se você quiser ver a cor de três paninhas a gente tem um pouco de um tranco de unisexto. Sim, é correto. Quando você está achando, você não está assim na opção, você pode acentuar com a maioria das outras coisas. Aqui você tem dois colores. Tranquilo! Você tem que olhar o lila. O lila é uma combinação. O lila é um combinação muito forte, o lila é um sombra, o lila é um sombra muito forte. Você tem um pouco mais interessante. Você tem que ter um combinação muito mais interessante. Você sabe, ela pensa que é o sombra também. Mas não é a temperatura. É um jeito de ficar em cima. Quando é sombra, você vai ficar em cima, ou não falta uma boa parte de noite. É um tipo de forma assim que se você pode pegar. É um pouco de coisa, é um tipo de coisa. Olha isso! É um tipo de coisa, é um tipo de coisa elevada. É bom para o sombra, não? Eu sabia que é uma coisa mais legal. Se alguém tiver vento, É difícil ver e ler, então é uma coisa mais bonita minha espécie. E essa é a outra coisa que você acha de Kaki. Sim, sim. Nós vamos elevar e Kaki seguramente para ir em um homem. Quando nós vamos ver o portré de uma mulher que acaba de passar, nós vamos ver com uma espécie de inspiração para que seja mais alto. Nós vamos ter uma trânsito e um parque. Ah sim, nós vamos ver um parque aqui. Sim, nós vamos ter um parque aqui. Nós vamos ter uma espécie de Kaki, mas é um safari glam. Ok, eu amo o que é safari glam. É safari glam. É uma espécie de inspiração que a gente não se acostumava para o Fall Winter. Mas o que não acontece é que a gente tem uma espécie mais fina, que é uma espécie mais bonita. E a torta é uma espécie mais bonita. E como você disse, é uma espécie de trânsito. Nós vamos ver com uma espécie de gala. Eu não sei nem mesmo. Eu acompanho a minha espécie de gala. Mas você disse que é uma espécie de gala. Emantar a sua espécie de gala. E é uma espécie de gala, minha espécie que não é uma espécie mais bonita. Que é uma espécie de gala. Um蟹, um espécie e um espécie de gala. Você tem uma da быcia que as espécie de gala. O que é isso? Burberry, kaki. Muito bonito mesmo. O que mais é isso? Sim, segundo a gente, a gente nunca vai fazer isso. Sempre tem a flor, mas a flor também é outra maneira. A gente vai estampar, e a gente vai estampar. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. . A flor também tem a flor também, a bruxa e a flor também. E na hora das vocês acham que ela chegar em cima. Nós dizemos, alguns artistas, que assim quando, eles falam como o senhor, nós perguntamos o tipo de flor, que eles são bem pintados. Eles estão estampando. Então ela é a roupa. É uma roupa, é bonita. A gente só 不acou usar qualquer coisa que a gente não se pode usar essa flor. A gente pode usar aqui uma marca que é uma strijula. A gente pode vir com Clarison 54 de flor de perfeita onde tem uma marca. Assim como cáncer de destaque, a gente pode vir com essa flor. Olha a uma manière da costa na awade. Mas você tem um pouco angra, você tem um pouco angra? Sim, é um pouco angra. Nós temos angra aqui também. Nós temos uma festa de colônia, nós temos uma festa de samuel, nós temos uma festa de trans. Isso é algo fantástico. Agora, você vê também, o que é o que é? Sim, o que é? É o que é interessante para fazer um atrope para fazer um toque feminino. Depois de copo, esse é o que tem um atrope para fazer. Terceiro. Se não fica legal se torça, então este é o Wonder Woman. Se você não quiser se torça, então quando você tiver uma festa de fome, ela traz um atrope para fazer uma tete de atrope. Então, éター se torça de flores, tem uma estampa, uma sloff, estampada para ela. Uma receita santa guma por termos de estabilidade. Então, uma receita e frata, só que enfim, Boots, né? Boots, né? E flores, né? Isso é um sock-boot, né? É um braço, o ankle. É muito bonito. Nós estamos vivendo bem. E a heel, é isso que eu gosto. Antes, eu estava falando muito, e a heel, é muito bonito. E a heel, é muito bonito. Então, agora, vamos ver o vídeo mais grande que nós compartilhamos com o nosso televidente de Paris Fashion Week. Mas, para mim, eu sei, eu tenho uma pergunta sobre o corset. É um acessório? Ou é algo da parte de boa? Pode ser um outfit. Pode ser? E tu, dois? Pode ser uma parte de boa, mas, agora, não é aqui. Eu já disse que há um trem de lingerie, com o corset para mim. O fogo era praticamente de cima. E o cimista pode ser um velho. Porque o corset é convertido em um belo qual também, e o corset é um dia de trem. O corset é um dia de trem. Ok, é fantástico. No, a televidente, já nos adonamos tour e trends, de e-summer. e a nossa on-point, a couture e cena. Agora, nós queremos compartilhar um bonito clip para mim. onde é o melhor show de todos os lugares. É o Paris Fashion Week. E o Paris Fashion Week. E o Couture. É um tremendo duo. É duo aqui. de um, de um, de um... de um, de um... Então, é uma marca de Inglaterra, mas super, super luxury, high-end. É uma princesa, uma shake, uma artistas como Beyoncé, J.Lo. Então, é uma vez que eu gostaria de fazer isso. É uma outra coisa, mas eu vou fazer isso, então, depois, eu vou compartilhar a nossa opinião sobre isso aqui. Então, é tão, tão bonito. Dizem-te, DJ. E, 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 DJ. Uau! Está quase mostrando a nossa raça... Eu estou para rir! A mim está pouco! Não é tão bonita! A arte é uma coleção mais bonita para capturar a essência de mim, para respeitar e a feminilidade. A melhorar em torno, e o de toda uma roupa do que生ia para a minha vida. Hoje, a outra roupa de menino para a formatura... Éwahm para o artista, quando a mulher dizia que a mulher do que se engineja esta brilha... O que esta relativa é como um Kannada. É uma rota, onde estamos ficando com a red carpet, com a roupa de galo. E assim a roupa também. Mas com a roupa, mas com a roupa como esse, ou a roupa como um red carpet. É uma roupa tradicional, o casamento de casamento. Olha a parte da parte. Mas muito, 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 muito. Espeitável. Essa é uma atriz também, de india. Seu nome Kapoor, ele tem uma roupa como um red carpet. Agora ele tem um ralph russo. Então é um duelo, mas nós temos que ir ao final e o Humberto é o CEO, e aí nós temos que ir ao designer, mas, e a Zunco, e direcção criativa na Zunco. Com o bagagem é isso? É espectacular, um trem que nós temos que ver com a Wonder Woman, e nós temos que ver com a Nice, mas nós temos que ver com a grandeza, e nós temos que ver com a toughness. E nós temos que ver com a sweet manheta, e nós temos que ver com o trem que tem a ter essa temporada, e nós temos que ver com a outra coisa, e nós temos que ver com esse álbum, Sim, não tem os dedos, não tem os dedos, não tem os dedos. Seguro que sim, é algo mais bonito, mas eu gostei, então, papiando de Paris Fashion, o único que destacar é a turca da Paris, é a live for this stuff, então, dentro do show também, é a bestia, não é a Beyoncé só, mas é a Céline Dion. Icon. F the Icon. Master. Uh, que papel. So pretty, então, é muito bonito, então, usam dentro do show também, no show em Las Vegas. O que você faz com a paredeinha, não é? É muito bom, mas eu não tenho a camada, mas eu vou fazer uma paredeinha, mas tem uma imagem de uma corda. Sim, sim. So pretty, so pretty, então. Então, top, 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 top. Então, muito obrigado, por gente, mas eu vou colocar aqui. Eu vou falar aqui no comentário, mas é só muito bonito. Roshadi, muito obrigado por gente, é só a rar aqui. Muito obrigado. Então, papi, a Fashion não tem aqui. Então, a gente tem que buscar um bom tópico para só Vamos ver uma palavra de androgyny, fashion Você quer, talvez, nos explicar bem com o outro simão Mas o nosso televidente está aqui, que está aqui Então, com um leu dentro do mundo de fashion E está aqui também Segura, segura, com um prazer Top, 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 top Vamos começar a conversar com o Rashad e o Retroedo Vamos começar a conversar com o rachado Vamos começar a conversar com o rachado Fantástico Nós vamos fazer uma pausa comercial E o chiquito corvo, o outro simão de garrafa também E tem, me saco, é um cara conhecido Mira, tem hashtag, segime, que estou com vacância Pronto, não tem bad, tem o do lado de ao custos Mas, aqui, tem vacância E tem drop-in, que é nosso tipo de garrafa Para nós fazer uma pausa fashion Um pouco, um pausa comercial Agora, nós regressamos Nossa, papinha, demais moda Mas, aqui, é pop-china, é maniquina Quando tem carga, é moda Para só, o coração está bom representar A Ana, British Virgin Islands Um beijo aqui Como tu me queres Deixa que nos mire Quando te enamores No te quejes Esperamos Esperamos, até a ser uma variedade Grande e maior